Oi gente, tudo bem? Como que vocês estão, então Jubala não para Só dá um tempo, né? Enfim, eu sei que eu sumi daqui, mas tô de volta Voltei E é isso Como vocês leram aí no título O vídeo de hoje é montando looks Com peças do guarda-roupa da minha avó Que eu fui lá Escrafunchada E achei Falei certo? Escrafunchada Ah, enfim Eu dei uma olhada lá e Peguei umas peças lá E achei super legal Enfim Aí vocês estavam me arrumando para gravar o vídeo E aí é basicamente isso, gente Deixa o like, se inscreve E é isso Vamos para o vídeo Enfim, fiquem aí E eu vou mostrar algumas peças Para vocês, tipo, eu vou montar aleatoriamente Tá bom? Mas enfim Olha esse vestido Que eu achei lá Eu não sei se serve Eu não sei se serve em mim Mas enfim Vamos ver Olha Tem blusa de frio Tem Essa blusa assim Nesse modelo Peguei bolsas também Algumas bolsinhas Olha Peguei essas bolsas Essa blusa Enfim, peguei algumas roupas E aí é isso Eu vou montar com algumas peças também Do meu guarda-roupa que eu tenho É isso, gente Bora lá Eu não sei se eu vou pegar alguma referência Não sei Mas se eu pegar do Pinterest Ou do meu Insta Ou de algum lugar Mas enfim Provavelmente não vou pegar Mas é isso Então bora lá montar alguns looks Gente, olha Peguei esse casaco Tentei fazer uma amarração Só não sei se deu certo Mas vou pegar a parte de baixo Gente, olha Peguei essa calça Ela é da Marisa Foi da Marisa E é isso Vou vestir ela Ó Esse daqui Eu tô apelitado Até meio desgastado Não sei Mas enfim Olha Fiz essa amarração aqui Eu não sei se ficou muito boa Mas enfim Coloquei gargolas Meu E... Olha Olha Coloquei a mão falsa Deixa eu baixar A bolsa sem nada dentro Gente, a maioria dos looks Tá mexendo, amor Oi amor Oi amor Oi amor Bom dia amor Oi amor Gente A maioria dos looks Eu vou usar essa calça jeans Que eu mostrei Tá bom? Então a maioria dos looks Vai ser essa calça jeans Porque essa calça jeans É perfeita Gente Já sei Olha Não sei se vai ficar bom Espero que sim Mas enfim Essa blusa aqui Ela é Manda longa E por cima Estou pensando em investir Essa blusa Bora ver como vai ficar Se vai ficar bom Eu não sei Mas vamos ver Que calor Nossa Gente Cancela O que eu disse Eu já vou mudar de calça Enfim Vou pôr Essa daqui Boca de sino Pelo menos aqui Eu chamo assim Enfim Da Marisa também E eu tô vendo ainda Com o que que eu vou fazer Mas calma Gente Olha Eu coloquei essa blusa Calma Coloquei essa blusa Depois de mil anos Consegui vestir ela Vai ser calça É isso que eu Falei Calma Eu vou mostrar O look por inteiro Agora eu não vou Olha Vou botar esse salto aqui Que calor Gente Eu acho que todos os meus vídeos Se você for assistir eles Eu vou estar falando assim Que calor Que calor Que calor Porque nossa Nossa Que calor Enfim Bora lá pro próximo look Não sei o que eu vou fazer ainda Mas enfim Bora lá Olha Tem essa blusa aqui Ó Que ela é bem assim Tipo Empresária Eu não sei Mas acho que super combina Com essa calça Que eu mostrei aqui pra vocês Com esse salto Olha Eu já achei o guarda Olha Essa peça eu peguei lá Essa também Qual foi o outro look Que eu mostrei Ah Aquele negócio Que eu fiz Aquela amarração Também peguei lá E eu só vou Mudar Essa daqui E a gente vê Se vai ficar bom Eu amei Enfim Bem patroa Bem patroa Mesmo Assim E também dá pra fazer algo mais tipo Gringa Tipo Não sei explicar Vou mostrar pra vocês Colocar a mesma calça de novo Colocar o tênis Com essa roupa aqui Sacanho Mas colocar o tênis Olha isso Ó Coloquei A calça Mas faz só baixar Né Ó Uma gostosa Passando na telinha Ai Enfim Que eu não sei Ah É isso Vou tentar Olha Esse vestido aqui Da minha avó Esse Eu vou ver Se ele serve em mim Se ele servir Eu vou colocar Tipo Só uma rasteirinha Alguma coisa assim Porque não tem muito Que montar Como é É isso Um vestido normal Eu estou muito triste Esse vestido aqui Que eu vesti Olha Ficou uma gracinha Minha avó disse Que não servia mais Para ela Como era antigo Que eu poderia ficar Com ele Não fecha Gostaram Enfim Eu amei Esse vestido Ele ficou lindo Olha Vou usar o vestido Vou usar o vestido assim Não tem nem aí Aí coloca a bolsinha Não Essa não combina Minhas latas Minhas latas caindo Deixa eu ver se é esse Não Então sem bolsas E eu nem vou pôr a rasteirinha Porque Fiquei muito triste Mas calma Olha Se eu fosse usar Eu usaria Essa rasteirinha Aqui Mas enfim Eu queria muito Esse negócio Mas não serve Sério Ficou lindo Olha Viu? Nossa Minha papada Enfim Vamos para o outro look Para o outro look Para o outro look 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 Mas enfim Ela é bagunça Gostaram? Nossa Tá torto, né? Eu tô entalada O negócio não serve Cala Mas enfim Olha Vira pra cá Ó Coloquei Essa blusa Que ela é Grande E aí Eu só Dobrei ela Dobrei Coloquei Minha calça De novo Meu xodó Gente Gente Tô com ódio Da minha ring light Nossa Enfim Eu tô suada Minha ring light Ela Não fica em pé Mas enfim Enfim Bora lá Pro outro look Porque esse vídeo Vai ser um dos mais Tops do meu canal Um dos vídeos mais Visualizados E curtidos E comentados E tudo Esse vídeo Ele já visualizou Enfim Bora pro próximo look Né amor A análise É tão Entrapassada Gente Oi Eu queria fazer Esses negócios Queria fazer Esses negócios Esse vídeo Pra pôr no meu Instagram Também Só que eu tô Sem paciência Já Tô com paciência Enfim Olha Tem essa outra roupa Aqui Tipo Não sei explicar Como ela é Mas ela é De gola alta E é isso Eu vou mudar Só a calça Tá bom Vou continuar Com o mesmo tênis Eu não vou mostrar O tênis de novo Calçando Porque eu já mostrei Só vou colocar Essa blu Gente Olha Ela é assim E ela é grande Eu vou dobrar ela No mesmo esquema Deixa eu abaixar vocês Olha Acho que uma corrente dourada Um colarzinho Tipo assim Uma corrente do seu portão Ficaria legal E também Um colarzinho delicado Também ficaria legal E aí Enfim Com esse Tênis Ficaria legal Nossa Que feia Olha Gente Tem um outro Parecido Com aquele Só que ele não é De manda longa E ele também Dá pra fazer Amarração Então vou tentar Fazer também Consegui fazer Amarração Porém Fiquei parecendo Uma pamonha Amarrada Olha Foi assim E eu também Colocar aí Um colar Delicado Não a corrente Do seu portão E Mesmo tênis De novo Ou então Eu colocaria Um all-star preto Que eu não sei Cadê o meu Mas também Dá pra fazer Um look Tipo bem Empresária Colocando Esse salto nude O salto nude Uma bolsinha nude Pra combinar Ou então Dá pra você Colocar um salto Preto Com uma bolsa Preta Ou a bolsa nude Né Enfim Tô dando as opções Que Que Eu tenho Tenho Essa bolsa Aqui Então olha Bem Bad beat Gente Eu vou ver Sabe essa blusa Que eu tinha falado No começo Pra vocês Enfim Vou tentar Igual eu falei Pra vocês Só que eu desisti Não sei Por que eu desisti Mas enfim Gente Eu tenho Eu tenho Uma blusa marrom Porém Eu não sei Cadê ela Espero Que ela esteja Pra lavar Mas enfim Eu não sei Se eu gostei Muito Sabe Eu usaria Um tênis Um sapato branco Não sei Se eu gostei Desse look Assim Olha Tem essa saia Marrom Branco Não sei Acho que super Cominaria Vamos ver Mancela Ficou horroroso Calma 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 Ficou horroroso Eu fiquei Parecendo uma pamunha Não sei Cancelem Esse look Enfim Gente Acho que Já deu Né Esse look Ficou horroroso E é isso Não vou me despedir Pra não perder A pose de bandida Mas